De noite é mais fácil se conectar com ele. No silêncio, o escuro aproxima. Eu aposto que se eu fechar os olhos agora eu vou conseguir sentir a presença dele, ou através do ranger dos móveis, o barulho das árvores, tinha alguma coisa satânica dentro daquela gruta, e a minha mulher despertou. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL